Feliz sábado! Eu ouvi ou fiquei sabendo de alguma preocupação sobre esse pouco tempo que nos resta e nós chegamos a discutir ainda a cerca do nove de novembro. E nós vamos olhar para esse assunto semana que vem. Então eu queria que vocês soubessem da minha perspectiva que tem sido a minha perspectiva bem antes do outubro do ano passado. Que é o seguinte, que há três partes em que consiste a mensagem do clamor da meia-noite. Uma é a data. A segunda é o que nós esperamos ver naquela data. Ou por que nós marcaríamos essa data sequer. E a terceira parte de qualquer mensagem do clamor da meia-noite é um chamado para sair. E neste caso eu creio que seja um chamado para sairmos da nossa maneira protestante de pensar. quando nós nos damos conta que os nossos processos de pensamento que estão sendo guiados por uma corrente de informações estão nos levando a pensar da mesma maneira como o protestantismo apóstata. E bem antes de eu ter ido até Arkansas em outubro foi a minha maior preocupação, o medo que eu acho que foi com motivo que as pessoas vão dar ouvido às outras duas partes aquilo que você espera ver o que é necessário para ser pronto, preparado eles deixam essas coisas de lado eles pegam uma ferramenta de cirurgia eles extraem a data porque essa é a parte interessante e assim eles pensam que nós entendemos e aceitamos a mensagem do clamor da meia-noite. Então meu propósito nesta escola e também para o curso para o decorrer desse ano é assegurar que não sobre enfatizarmos a data ao ponto de chegarmos até a data e falharmos nessa data. é por isso que não passarei a grande parte do meu tempo somente falando sobre como chegar a essa data nós temos falado sobre essas duas correntes e eu creio que isso foi abordado e repetido na campal o que nós estamos discutindo agora é o que nós podemos esperar ver esse seria o assunto em que nós estamos focando nessas aulas com o que se parece em nosso tempo e para entender isso nós recordamos que existem quatro batalhas e já temos visto duas batalhas Ipsos e Heracleia 2016 e 2018 então apenas para revisar a aula passada nós discutimos duas maneiras diferentes de comparar e contrastar irmã Jéssica Irmã Jéssica poderia falar o nome de um desses? temos só um microfone, tá bom gente? tem apenas um microfone aqui ok qual versículo nós começamos com? você começaria com qual versículo? Daniel 11 Daniel 11 40 parte A parte A sim e logo comparamos e contrastamos isso com o que? parte A parte A história de que? da história milerita da história milerita do tempo do fim do tempo do fim do tempo do fim seria a a linha do Israel antigo e moderno? então qual seria a linha do Israel antigo e moderno? nós olhamos para o Israel moderno para o fim mas nesse versículo menciona especificamente dois poderes estatais e parte A e parte A fala sobre a ferida mortal 1798 sim e seria a ferida mortal da França, do papado? a primeira parte a França antes de falar alguma coisa o tempo do fim seria a ferida mortal seria a ferida mortal do papado do papado do papado do papado então exatamente eu concordo nós comparamos e contrastamos o rei do norte com o rei do sul é isso que você viu com aquilo que você acabou de falar e depois comparamos e contrastamos uma estrutura secundária e logo comparamos e contrastamos uma estrutura secundária irmão Matias lembra o que foi o nosso segundo comparar e contrastar? você lembra qual foi o nosso segundo comparar e contrastar? então alguém lembra qual lição tiramos dessa estrutura? quando pegamos a parte A e parte B do versículo 40 nós extraímos uma verdade e qual era essa verdade? ressurreição o fato que o rei do sul ele iria ressuscitar logo pegamos essa ressurreição do rei do norte e fizemos uma outra comparação e contraste está tocando os sinos? sim, mas eu não sei o terceiro ou não certeza que você vai lembrar certamente você vai lembrar o verdadeiro rei do norte o verdadeiro rei do norte Israel o verdadeiro rei do norte e o moderno Israel então você compara o verdadeiro rei do norte com o verdadeiro rei do norte com a contrafação do rei do norte e qual verdade nós extraímos disso? se você compara a verdade com a contrafação você já disse que um é Israel moderno o que nós extraímos? os três mensagens? 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 de qual história? o nosso e o de Fátima perdão, os mileritas seria? os milerites e Fátima então a resposta que eu estou procurando é que temos um alfa e um ômega que está implícito na sua resposta vemos que a Babilona moderna tem duas histórias e que a história do começo está relacionada com as guerras mundiais a razão por que fizemos esse saímos desse curso foi a pergunta que foi feita por que nós chamamos essa aqui uma história de falha e nós chamamos isso uma história de falha porque estamos olhando da perspectiva da Babilona moderna da mesma maneira como olhamos para Daniel 2 e nós veríamos ali a estátua e a montanha o rei do sul ele nem sequer aparece nessa história ele está em nenhuma dessas estruturas ele é apenas uma restrição ele apenas restringe a estátua o rei do sul seria a restrição que está sob essa estátua Daniel 2 o assunto é o rei do norte foi dessa perspectiva que nós abordamos isso e logo nós perguntamos quais seriam as implicações dessa história de falha e história de sucesso porque nós vimos que poderíamos aplicar isso aos milheritas que nos levaria a 22 de outubro de 1844 também para a história de Cristo que é a cruz e primeiramente poderíamos considerar a história de Moisés e logo poderíamos também considerar a história dos 144 mil ou se considerássemos somente os sacerdotes novembro de novembro desse ano o nove de novembro desse ano e nós queremos começar a falar sobre as implicações dessa história de sucesso e falha então milheritas o começo do Israel antigo então milheritas e a história de Cristo o fim de Israel antigo o meu propósito não foi fazer um estudo sobre isso mas é apenas para a nossa consideração porque quando nós consideramos Israel moderno a história dos milheritas acabou num desapontamento e a contrafação para essas duas histórias se nós pegássemos a Segunda Guerra Mundial isso aqui é Israel isso aqui é Babilônia e a história alfa ela termina com a contrafação de 1945 a contrafação de 1844 sendo 1945 há uma falha nessa mensagem deles porque o que eles foram levados a pensar é que a besta que eles deveriam escolher seria a Alemanha e não os Estados Unidos podemos ver a tentativa deles de usar os Estados Unidos mas naquele tempo os Estados Unidos não estavam cooperando então eles se tornaram impacientes e avançaram para a Alemanha e essa história acabou em falha e desapontamento e que marco é esse em nossa história? quem estava sendo impaciente? quem estava sendo impaciente? eu diria Satanás se nós fazemos o simples, mas o papado seria uma resposta simples, mas o papado você poderia dizer Papa Pio XII ele teve um erro ele escolhe o Alemane ele escolheu errado ele escolheu Alemanha e ele foi levantado em 1899 e ele foi levantado em 1899 então qual é esse marco em nossa história? então esse marco é qual em nossa história? Sr. Annabeth irmã Annabeth Panium e em Panium e em Panium da perspectiva do rei do norte não é uma falha, mas uma vitória eles não cometem erro então aqui nós vemos a diferença entre um Alpha e um Omega da perspectiva do rei do norte da perspectiva do rei do norte porque em Panium o rei do norte ele vence contra o rei do sul sendo que em 1945 o rei do norte foi vencido sendo que em 1945 o rei do norte foi vencido e há uma falha na mensagem deles há maneiras diferentes como podemos ver essas histórias que os tornam importantes para nós nós podemos ver o começo do dia Israel moderno e podemos dizer que essa é a mais importante é o começo do adventismo que deveria ilustrar claramente o fim do adventismo então essa história se torna muito importante para nós mas também podemos considerar a história de Cristo e ver que é uma história de sucesso ou uma história Omega como a nossa ou podemos ver que é uma história de sucesso ou uma história Omega como a nossa então essa se torna muito importante para nós e o que é sobre a história de Moisés? podemos dizer que essas histórias todas existem em uma só linha temos Moisés e logo Cristo e então os milheritas e a história dos 144 mil e então a história dos 144 mil então temos quatro histórias então vocês poderiam ver que a história milherita é importante para nós porque eles são o nosso alfa então precisamos tirar lições mas podemos ver que a história de Cristo também é a única que seria também uma história de sucesso mas se olhamos para isso dessa maneira como sendo uma longa história nesse mundo como se torna a história de Moisés importante para nós? você poderia dizer que a história toda é um quiasmo e se você for olhar para isso dessa perspectiva seria a história de Moisés a mais importante então eles se tornam relevantes todas dependendo da sua perspectiva eu gostaria de considerar brevemente a história de Cristo porque essa é a história de sucesso e estamos discutindo o sucesso versus falha porque essa é uma história de sucesso e nós estamos discutindo o sucesso versus falha eu vou ler da coleção da coleção da Cress eu não acho que ela seja em português não 26 parágrafos 2 e 3 é KC 26.2 e 3 ela diz quando as predições de Cristo aconteceram ou seja, Cristo fez uma predição e ela se cumpriu ele sabia a data e o evento corretamente e os discípulos foram levados para o campo de teste e de prova ela diz que eles falharam nesse teste Pedro ele negou o seu Senhor diante de seus inimigos se os discípulos tivessem permanecido atentos ou observando eles não teriam perdido a sua fé ao Cristo morrer e no meio dessa prova alguma luz teria iluminado essa escuridão e teria sustituído a sua fé ela diz que essa experiência dos discípulos foi registrada para que nós pudéssemos aprender disso e ela é tão essencial para nós hoje observar como e quando foram testados e onde a fé deles falhou porque eles colocaram a causa de Cristo ao perigo por causa da sua falta de fé e de autoconfiança então chegamos à história da cruz será que há algum erro na mensagem profética na predição sobre o tempo ou o evento não mas eles falharam porque eles não observaram não estavam olhando e tampouco estavam ouvindo eles estavam adormecidos eles estavam assegurando as suas ideias preconcebidas e colocaram essa causa ao perigo por causa da sua autoconfiança e a sua falta de fé ela disse que eles falharam nesse teste, nessa prova será que podemos chegar ao nosso fechamento da porta da graça falhar nessa prova e ter alguma esperança não então quando chegamos à história da cruz os discípulos não representam os sacerdotes eles não representam os sábios ou ninguém faz isso o sinal ninguém acaba passando mas nós lemos uma citação sobre a alimentação dos cinco mil onde ela disse que o Pai deu a Cristo Cristo deu aos discípulos e os discípulos então entregaram a multidão e a que conclusão nós chegamos? Sr. Yumi Sr. Yumi é minha Yumi você pode passar o microfone isso foi na loja Sr. Yumi Sr. Yumi Sr. Yumi Sr. Yumi eu não estava aqui você não estava aqui? oh não eu lembro então eu não vou te deixar tão fácil mas não vai ser tão fácil, vamos escapar tão fácil não nós lemos uma citação sobre os cinco mil o Cristo os alimentou ela disse que tudo o que Cristo recebia ele recebia do Pai ele logo então passou isso para os discípulos e os discípulos passaram isso para a multidão o que podemos aprender dessa estrutura? o que podemos aprender dessa estrutura? eles representam quem? você tem aqui Cristo ele recebe pão ou comida direto do céu não não entendi não entendi não entendi então quem representa os sacerdotes? Cristo sim você tem sacerdotes levitas e netineus então a razão a razão por que nós fomos para este lugar ontem é que nós queríamos ver se se Cristo representava os sacerdotes porque mesmo ele sendo Cristo ele também não dá não dá dele mesmo mas ele recebe primeiramente do Pai da mesma maneira como nós não damos de nós mesmos mas nós recebemos também primeiramente de Deus e isso sendo o pão que é a mensagem a história da cruz sucesso ou falha sucesso 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 algumas citações que podemos ler quero olhar para duas citações rapidamente desejado de todas as nações 369.3 oh, desculpa, não aquele 7 B.C. essa foi a citação sobre essa foi a citação sobre os 5,000 o que seria do comentário bíblico? 7 B.C. o que eu quero ler é apenas uma citação 7 B.C. 7 B.C. 924 924 4 parágrafos é isso em português? eu vou parafrasear vamos parafrasear Cristo foi pregado à cruz mas ele atendiu a vitória todo o exército de Satanás se reuniu tentando destruí-lo mas nenhuma vantagem foi alcançada nesse ajuntamento com cada passo que Satanás avançava ele se aproximava da sua ruína eterna cada parte do sofrimento de Cristo despedaçava o fundamento do reino de Satanás Satanás feriu o calcanhar de Cristo mas Cristo feriu a sua cabeça através da morte de Cristo ele destruiu Satanás naquele mesmo ato de agarrar a sua presa a Cristo foi a morte conquistada porque ao morrer Cristo trouxe luz à vida e imortalidade através do evangelho e você vai encontrar outras citações como essa onde ela deixa claro que até nessa angústia da cruz temos uma vitória completa e total o problema foi que não parecia como vitória os discípulos não podiam ir para os seus amigos nas igrejas que haviam aceitado essa maneira de pensar e poderiam apontar para a cruz e dizer que vejam, nós somos justificados não poderiam apontar para a cruz e dizer olhem, a gente falou já tinha avisado quem ele era e vocês não queriam crer em nós então mesmo sendo a mensagem clara as pessoas ainda assim tinham esperanças esperanças e eles estavam vendo as coisas de maneira diferente e quando chegou o dia isso os abalou porque não parecia da maneira como eles foram ensinados como deveria se parecer então da minha perspectiva isso não é uma falha porque não é sobre as pessoas é sobre a mensagem era sobre Cristo e ele não falhou então podemos ver então os Milleritas a falha e o desapontamento Cristo talvez pode ter se decepcionado com o compartimento dos discípulos mas não houve nenhum erro na sua mensagem ou na data irmão Emílius Poderíamos dizer baseado na experiência dos Milleritas que os Levitas passarão por uma experiência semelhante? Poderíamos dizer baseado na experiência dos Milleritas que os Levitas passarão por uma experiência semelhante? são os Levitas representados pelos discípulos nessa parábola nessa alimentação dos 5 mil mas quando nós vamos para a história da cruz não temos os Levitas recebendo a mensagem não são os Levitas testados acerca da data sobre o evento então eu não creio que os discípulos aqui representam os Levitas não entendi a parte onde você disse que eles não foram testados sobre a data e o evento se chegarmos a 9 de novembro de 2019 quem é testado sobre a data e o evento? os sacerdotes não os Levitas então olhando para a linha dos sacerdotes podemos ver que a cruz coincide com 9 de novembro seguiram ele durante toda essa história só não estiveram ouvindo então o que você tem aqui não é uma história sobre sacerdotes e Levitas mas sobre sábios e tolos insensatos era basicamente isso que eu queria abordar sobre a história de falha e de sucesso eu acho que há muito mais que podemos considerar nessas histórias mas o que eu gostaria de discutir são as batalhas para poder discutir com o que se parece a terceira batalha baseada nas primeiras duas e a batalha que eu quero discutir com vocês é essa aqui que podemos chamar Heraclea então quando chegamos a essa história rei do norte e rei do sul tiveram uma aliança eles lutaram uma batalha lado a lado e logo essa aliança deles acaba caindo podemos ver que o que causa esse estresse, tensão é a divisão das esferas de influência e o pagamento para o rei do sul que é pagamento por causa da sua ajuda e seu serviço chegamos a essa batalha e baseado na estrutura podemos ver que o rei do norte vem contra o rei do sul então temos dois problemas esferas de influência e pagamento aquele que inicia o conflito é o rei do norte aquele que ganha e que sai vitorioso é o rei do sul na história da segunda guerra mundial essa aliança acabou quebrando por um tempo eles se encontraram em secreto renegociaram seu contrato eles resolveram as suas diferenças e logo essa aliança saiu mais forte do que antes então o que eu quero fazer é considerar essa história entre 2016 e 2018 para ver o que nós podemos observar então no fim de 2016 Donald Trump temos Donald Trump sendo eleito como presidente e o que vocês pensam? o que Vladimir Putin estava esperando como pagamento? irmão Emilis menos sanções menos sanções por que você pensa isso? é isso que está incomodando ele então é isso que incomoda ele isso é visível também temos essa reunião que houve na torre Trump onde o genro de Trump e o seu administrador da sua campanha ele se encontrou com uma advogada russa que teve laços com o Kremlin e Donald Trump disse que essa reunião era sobre adotar orfãos russos e Donald Trump disse que essa reunião foi sobre por que eles estariam falando sobre a adoção de crianças órfãs russos? por que eles estariam falando sobre a adoção de crianças órfãs russos? porque o que ele está tentando fazer é tirar o foco dessas conversas sobre sanções ou alguma discussão secreta sobre sanções e dizer que tudo foi sobre esse problema com crianças russas e ele quer então falar que foi tudo sobre aquela conversa sobre bebês russos e a razão por que eles estariam discutindo sobre órfãos, bebês órfãs russos? a razão foi que Putin havia deixado ilegal a opção de americanos adotarem bebês russos? e essa lei de Putin veio como retaliação em resposta à ata de Magnitsky que são sanções americanas contra a Rússia então mesmo quando Trump mente no fundo ele acaba ainda assim falando a verdade muitas vezes então quando eles falam sobre a adoção de crianças russas isso está diretamente ligado a esse assunto de sanções russas contra o governo russo então ficou claro durante a história dos últimos anos o que Putin tenta remover então essa ata Magnitsky atingiu os russos de uma maneira bem severa eu acho que eles deram dinheiro em algumas contas eu creio que eles condilaram dinheiro em algumas contas mas como no mundo uma sanção contra adotar bebês russos afetar os Estados Unidos? isso parece meio que fora de escala de que maneira uma lei que proíbe a adoção de crianças russas afetaria os Estados Unidos de alguma maneira? parece muito fora de relação a não ser que seja um grande assunto isso nos Estados Unidos isso foi uma pergunta feita frequentemente porque é uma resposta muito estranha a melhor resposta que as pessoas conseguem dar é que Putin sabia que esse ato de crueldade seria que esse ato de crueldade deixaria os americanos muito incomodados então foi mais um ato de irritar americanos do que de fato afetar a economia ou as relações há tantos outros países para adotar bebês como seria uma irritação? existem tantos países de quais os americanos podem adotar bebês qual seria... por que isso seria tão crítico? acho que o que estou dizendo é como podemos ser certos que essa foi a resposta real ao ato de Magnitsky o que eu digo é como podemos ter tanta certeza que foi essa a resposta deles a ato de Magnitsky eu posso encontrar a informação para você porque eu acho que não foi um assunto secreto se você quiser pesquisar pesquisar no 27 de dezembro de 2012 a medida de russo abençoe a adoção de crianças russas por cidadãos americanos os russos acabam proibindo a adoção de crianças russas através dos americanos ou por americanos centenas de americanos já estavam no processo de adoção e centenas de americanos estavam no meio desse trâmite de adoção e eles perderam essas crianças que eles estavam tentando adotar e isso foi parte de uma lei que foi feita em retaliação às sanções americanas não menciona não menciona o nome dessa dessa lei mas no ano anterior havia mil crianças russas que haviam sido adotados pelos americanos americanos e Putin disse que existem vários países lugares no mundo onde o padrão de vida é melhor que na Rússia então vamos enviar todos os nossos crianças para lá e será que deveríamos enviar todos os nossos crianças para lá ou deveríamos nós mudar para lá nós mesmos os oficiais americanos criticaram essa medida e pediram que o governo russo não envolvesse crianças órfãs em assuntos políticos então essa lei, esse projeto de lei que incluía essa questão de adoção de crianças órfãs era em resposta à ata Magnitsky que Obama havia assinado naquele mesmo mês então por que Putin usaria essa medida de retaliação? isso é desconhecido e a única resposta que as pessoas conseguem dar é que isso foi um ato de crueldade porque como eles podem responder às sanções americanas? porque como eles podem responder às sanções americanas? uma resposta não é tão fácil mas quando há esse encontro com uma parte do time da campanha eleitoral de Trump os líderes da campanha eleitoral antes das eleições quando eles discutem essas adoções russas se eles não acompanharam a história dizem os apoiadores de Trump que bom, não foi discutido nada sobre sanções que para muitos era a resposta mas o problema é que sim, foi discutido sanções porque esses assuntos são ligados então a razão por que nós discutimos isso é para mostrar como as sanções foram um assunto uma incomodação para Putin porque também sabemos que a maior coisa que ele teme é o seu próprio povo se levantando assim como vocês viram em 1989 a 1991 e mais uma vez vimos isso em 2011 então se a economia sofre e o seu povo sofre então é naquela situação que os americanos podem fazer aquilo que é chamado de mudança de regime que é ferir o governo por dentro porque o povo está dissatisfeito e parcialmente é dessa maneira que os americanos usam sanções não é que necessariamente querem invadir Irã seria muito menos caro se eles pudessem causar uma revolução no Irã então para poder ter certeza do seu poder Putin precisa que essas sanções sejam retiradas então temos sanções e esferas de influência em 2016 para o final tudo está indo bem eu queria apenas marcar um ponto como Vladimir Putin interferiu com 2016? como Putin interferiu com as eleições de 2016? é um ano de eleições ele se levanta em torno de Donald Trump e ele deixa eu ver o que ele quer dizer ele coloca sua mão no escala ele ajuda a Donald Trump ele acaba influenciando essa eleição para o favor de Donald Trump quais são os seus mecanismos? e quais são os mecanismos? o Sr. MLS ele lançou algumas informações críticas sobre Clinton apenas antes da eleição ele ele libera algumas informações críticas sobre Hillary Clinton logo antes das eleições então eu assumo que os russos haviam hackeado para poder acessar esses e-mails de Hillary Clinton então temos esse problema esse assunto de hacking e essas informações sendo publicadas e também temos o espalhar de informações erradas erradas você tem a palavra como um troll em português? sim eles funcionam como um troll profissional é assim que se fala em português? troll? um troll internet sim, como se fala em português como se fala em português? brasileiros trolling? não 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 eu sei essa expressão existe eu fiz uma palavra diferente também vocês usam essa palavra? não, seria como invadir fóruns e soltar um monte de comentários só para causar confusão e discussão se você invade um fórum de internet ou facebook e soltar comentários e você apenas para agitar uma discussão e é uma palavra moderna é acho que é lembre-me ver é é é é é é não sei se você vê é exato eu acho que o mesmo como em inglês não trolling como você falaria? como você falaria? trolar não vocês falam? trolar? vocês falam trolar já ouvi essa palavra é troll isso mesmo é é é é é é isso é espalhar propaganda é isso é espalhar propaganda é então esse foi um ataque muito bem planejado tão bem planejado que ele começou a ser colocado em prática por volta do ano 2013 por meio dos anos 2013 Putin ele abre uma agência exclusiva para esse propósito é por meio dos anos 2013 é conhecida como a agência de pesquisa de internet um nome que parece bastante inocente que é pesquisa uma agência de pesquisa de internet ou a IRA então o que eles usam é manipulação pública que seria a expressão seria a manipulação da consciência pública eles são baseados em São Petersburgo eles já haviam já trabalharam contra a Ucrânia e eles começaram a trabalhar em 2014 eles estavam trabalhando na Polônia e eles começaram bem cedo acho que em 2015 eu creio que bem cedo começaram em 2015 que eles começaram a trabalhar nesse assunto das eleições americanas só para dar um exemplo do que eles fizeram então 11 de setembro 2013 eles soltaram uma informação falsa eles soltaram uma informação falsa que uma fábrica de químicos em Lusiana havia explodido e que todos esses agentes químicos estavam soltos no ar então essas pessoas que estavam nas ruas então essas pessoas foram para as ruas com como que fala com fazendo manifestação com banners e estavam preocupados com essa explosão que houve e essa história toda foi uma mentira tudo que eles estavam tentando fazer era irritar as pessoas e essa agência de pesquisa da internet da Rússia eles fingem ser americanos e eles então eles chamam para encontros de manifestações dentro dos Estados Unidos então no meio do Texas em 2016 houve uma manifestação daquele movimento a vida dos negros important like that's matter em um lado da rua e no mesmo dia na mesma data naquele mesmo local sem um saber dos planos do outro houve uma manifestação da alta direita no outro lado da rua ambas manifestações foram instigadas foram organizadas pela Rússia através dessa agência de pesquisa da internet porque na internet você pode fingir de ser de qualquer país você pode fingir de defender qualquer causa e você pode então começar a chamar pessoas para se ajuntar a você e essa IRA causou confusão durante todo o processo eleitoral até 2016 até 2016 eu queria anotar uma coisa o que nós chamamos de 2016? na história da Millerite na história da Millerite na história da Millerite Concord Concord temos Boston Concord Exeter e Exeter os três campais eu acho interessante quem fundou a agência de pesquisa da internet porque Vladimir Putin ele havia fundado uma fundação uma agência para fundar essa outra agência e a agência que está por trás disso é a agência de como que fala administração e de consultoria Concord 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 Management and Consulting Sorry, Concord Yes, Management and Consulting Então essa agência que Putin havia levantado para poder fundar ou apoiar essa agência da pesquisa da internet eles começaram a operar em 2014 com a intenção de apoiar financialmente a IRA que interferiu por sua vez nas eleições de Donald Trump em 2016 eles foram sancionados pelo Conselho Especial em 2018 eles foram sancionados pelo Conselho Especial em 2018 então foi reconhecido esse trabalho que eles fizeram eu queria notar mais uma coisa nós falamos também sobre a manipulação de Trump naquela história porque como já falamos, nós não queremos jogar toda a culpa à Rússia e Trump trabalhou através da Cambridge Analytica e eu creio que foi o presidente da Cambridge Analytica Alexandre Nix Alexandre Nix e em 2016 2016 por volta de sete semanas antes das eleições ele está no palco primeiramente ele explica o que a sua empresa faz e pela primeira vez ele anuncia que eles estão trabalhando para um candidato político e ele diz se vocês realmente querem ver o que nós podemos ou somos capazes de fazer observem quem está prestes a ganhar as eleições ele estava falando em qual conferência? uma conferência chamada como Concórdia sete semanas antes das eleições então nós temos duas testemunhas externas para ver a interação com Concórdia eu acho isso muito interessante, bonito então nós explicamos essa agência de pesquisa de internet porque isso se tornará relevante o motivo por que eu quero que nós pensemos sobre o que Putin fez porque antes de entrar nessa história, o que aconteceu eu quero que vocês considerem até qual ponto Trump está ciente sobre o que acontece ele sabe sobre esse hack e também sobre as publicações ele tem que saber também sobre essa agência de pesquisa de internet e também sobre a manipulação que acontece online então ele sabe o que Putin fez para ele durante aqueles anos para que o ajudou a se tornar presidente que foi bom para ele durante essa história antes das eleições isso é bom para ele mas após as eleições ele sabe o que Vladimir Putin consegue fazer porque ele acabou de observar em ação isso acontecer na sua própria campanha particularmente o trabalho dessa agência de pesquisa de internet então pensar que isso seja seguro para Trump deixar o seu país tão vulnerável ou será que vai começar a defender? será que esse agência vai começar a defender os Estados Unidos de repente? então logo depois de ser eleito no 11 de maio de 2017 Trump assina uma ordem 17 de maio 11 de maio de 2017 ele assina essa ata que chama fortalecer a segurança digital e das redes federais e de infraestrutura em julho de 2018 temos Trump e Putin se encontrando numa reunião em Helsinki e nessa reunião nessa conferência tudo vai muito bem para a aliança deles antes dessa reunião ele ataca a OTAN a União Europeia e todos seus aliados Canadá todos aqueles países com que os Estados Unidos são aliados tradicionalmente são aliados deles ele os ataca John McCain disse que essa história foi uma falha trágica McCain disse que nenhum presidente anterior ele já se rebaixou tanto em tanta submissão perante um ditador então em julho de 2018 a relação entre os dois está indo bem e na próxima aula o próximo estudo queremos considerar os próximos cinco meses e em que ponto esse relacionamento acaba falhando falhando então nós lembramos então essas histórias de sucesso e falha e consideramos Israel moderna e Israel moderna e antigo e o que nós podemos aprender do sucesso e falha deles e da história de Cristo e logo entendemos que queremos identificar corretamente a Ráfia ou Asculum ou Nove de Novembro e para fazer isso corretamente precisamos entender corretamente as duas batalhas anteriores e nós estamos preparando o campo ao entendermos os problemas envolvidos as esferas de influência e as sanções entendemos que o rei do norte ele inicia esse conflito Trump ele inicia e Vladimir Putin ele ganha consideramos também 2016 queria chamar nossa atenção para essa agência da pesquisa da internet que foi a agência que foi atrevada para influenciar as eleições americanas e também mencionamos esse marco de Concorde e na nossa próxima aula vamos considerar essa história de cinco meses de julho a dezembro de 2018 algum pensamento ou pergunta final? esse primeiro ataque de desinformação foi em 2013 e 2014? a IRA foi fundada em 2013 eu não mencionei o primeiro ataque, só mencionei um ataque aleatório mas se você quer mencionar como isso começou por volta de 2013 e sobre o que eles de fato querem semear contenda sobre foi o assunto das vacinações se são seguras ou não isso começou por volta de julho de 2014 as primeiras ações deles, tudo que eu vejo aqui à primeira vista é tudo em volta de 2014 começando, particularmente trabalhando com as questões da Ucrânia particularmente envolvidos nesses assuntos da Ucrânia sobre a Crimea, certo? sim ok, que havia um forte apoio local para a Rússia então o que aconteceu foi a anexão da Crimea, certo? e o que eles estavam soltando foi informação eles estavam espalhando como se houvesse uma opinião pública que a maioria estava a favor dessa anexão na Crimea então se você trabalha pela IRA você tem que ler artigos de jornais artigos do mundo ocidente leeked comments show that your tasks leeked comments você precisa fazer comentários leeked comments leeked comments leeked documents showing what was required when you worked at this factory ah, foi vazou um documento que onde estava explícito estava dizendo o que era requerido de você para você trabalhar nessa agência leeked comments under news articles per day você era requerido de deixar no mínimo cinquenta comentários em artigos de jornais ou cinquenta comentários você teria que deixar por dia você é requerido de ter seis contas de Facebook ao mesmo tempo você precisa postar pelo menos três postagens por dia em cada conta participar duas vezes em discussões de grupo e administrar dez contas diferentes no Twitter então você teria um russo e ele estaria administrando todas essas contas de mídia social e interagindo com esses círculos de notícias e alguns deles se tornaram bastante famosos e algumas dessas contas falsas de Facebook que estavam envolvidos em algumas das teorias de conspiração mais maiores dessa eleição e algumas dessas contas de Twitter se tornaram também fontes de notícias pela mídia eles teriam nomes patrióticos americanos e vamos colocar uma foto de uma águia e logo eles iriam postar comentários, tweets contra Clinton e as agências de notícias iriam então compartilhar essas como se isso fosse uma expressão dos sentimentos americanos não sabendo que isso era na verdade tudo obra de agentes russos olhando para essa história de sucesso e falha nessas linhas que estão ali no quadro eu vejo isso da perspectiva do rei do sul isso é correto? porque em primeiro lugar isso é uma falha para o rei do sul o problema é que temos mais duas batalhas eu cortei essa linha mas antes falamos disso da perspectiva do rei do norte papado, certo? é sempre essa perspectiva que nós usamos, não? ok teríamos Asculum e Beneventum e em Beneventum isso seria vitória para a rei do norte mas eu só cortei essas duas primeiras batalhas porque nós estamos discutindo esses dois anos ok vamos fechar com oração querido Pai Celestial obrigado pelo sábado obrigado Senhor que nós podemos nos reunir e ter comunhão e não aprender somente das suas profecias mas também ter essas amizades que desenvolvemos aqui nessa escola muitos de nós já partiram e eu oro que o Senhor abençoe também a comunhão deles e os estudos deles oro que o Senhor os guie na verdade e que o Senhor os mantenha firmes nas convicções oro também pelo Ancião Palminda e os encontros que estão conduzendo nas ilhas francesas que o Senhor possa abençoar essa obra também amém 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 me amém amém a